Tá combinado Este mundo é só miséria, tristeza e muita dor Não quero aqui ficar, neste mundo de horror Eu quero é Jesus Cristo, só dele quero falar Fiz o aliança com ele e no céu eu vou morar Eu quero ir, eu quero ir Eu quero morar com Jesus, não quero ficar aqui Eu quero ir, eu quero ir Jesus Cristo está voltando, se prepare pra subir Tá, 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 tá combinado Cristo vem buscar a igreja, irmão esteja preparado Tá, 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 tá combinado Eu vou subir pro céu, meu lugar tá reservado Este mundo é só miséria, tristeza e muita dor Não quero aqui ficar, neste mundo de horror Eu quero é Jesus Cristo, só dele quero falar Fiz o aliança com ele e no céu eu vou morar Eu quero ir, eu quero ir Eu quero morar com Jesus, não quero ficar aqui Eu quero ir, eu quero ir Jesus Cristo está voltando, se prepare pra subir Tá, 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 tá combinado Cristo vem buscar a igreja, irmão esteja preparado Tá, 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 tá combinado Eu vou subir pro céu, meu lugar tá reservado Tá, 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 tá combinado Cristo vem buscar a igreja, irmão esteja preparado Tá, 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 tá combinado Eu vou subir pro céu e já tá tudo combinado